Os funcionários dos Correios sinalizaram uma nova greve, a primeira de 2020. As federações que amparam os trabalhadores da área estão orientando os sindicatos a aderirem à paralisação. No Piauí, a categoria teve um encontro em janeiro e no próximo sábado terá outro para tratar sobre o indicativo de greve. Na pauta, o principal motivo para a categoria interromper os trabalhos é o plano de saúde. Nesse final de semana, por exemplo, a gente vai fazer uma reunião com trabalhadores, representantes sindicais da capital e do interior. A nível nacional, o embate já está pegando, existe uma unificação por parte dos sindicatos, só falta alguns sindicatos se alinharem, mas eles estão vendo a necessidade, assim como a gente também, de uma grande greve, de uma grande paralisação a partir do dia 3, justamente por conta dessa provocação que a empresa vem fazendo. Para o sindicato no Piauí, o dissídio coletivo de outubro do ano passado estava sendo aceito pela categoria, mas com a liminar do STF que suspendeu a decisão do TST e determinou a co-participação de 50% no plano de saúde, os trabalhadores não se deram por satisfeitos. Infelizmente, a categoria estava conformada com o dissídio coletivo e aí, durante esse período de recesso, a empresa conseguiu com que alterasse, modificasse esse reajuste, tanto nos percentuais como no compartilhamento. Então, com certeza, a categoria já está reagindo a essa provocação, os sindicatos estão se organizando nesse momento e é possível que a greve saia no dia 3 de março. São duas modalidades, é mensal, mensalidade e o compartilhamento. O compartilhamento que no dissídio prevaleceu 30% para os trabalhadores, 30%, que é o compartilhamento, e 70% para a empresa. E a modificação ficou 50-50, isso aí provocou um desgaste muito grande para a categoria. Em nota, os Correios Nacional informou que no que se refere ao plano de saúde dos empregados dos Correios, a empresa segue cumprindo as decisões judiciais sobre o assunto.